Amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. E hoje eu tô aqui com a caixa da Abelha Rainha, né? Que nunca é uma caixa, sempre é um saco, né? Mas, vamos lá. Referente a essa revista aqui ainda, tá, gente? É o penúltimo, antepenúltimo, aliás, pedido dessa revista. Ainda vai chegar mais um e ainda tem mais um, tá? E depois vai mudar pra revista nova. E essa revista aqui veio com bastante promoção, né, gente? Eu não gravei essa revista porque eu ainda não gravava a revista. Agora eu tô gravando a revista pra vocês. A revista nova já está gravada, né? Tá aí no canal. E vou mostrar pra vocês aqui os produtinhos. Teve uma falta de uma colônia de um amigo meu, mas eu já vou pedir pra próxima campanha. Não faz mal, né, gente? Fazer o quê? Geralmente não falta nada, mas dessa vez faltou. Aqui estão os produtinhos. Ela até colocou um sacola de outro, esse catálogo, né, gente? Pra não ver. E colocou duas revistas novas. Eu já gravei pra vocês. É bom que eu já fico com mais. Aqui tá o romaneio, né, gente? Pedido. Pedido que eu fiz, com tudo acertadinho, com o boleto pra pagar, né? Todas essas coisas que fazem parte, né? Já tá pago. Eu pago na hora, lá na distribuidora, tá, gente? Na distribuidora tem que pagar na hora. Bom, meus amores, aqui estão os produtos. Eu pedi pra mim esse caphera aqui, ó, de alecrim, gengibre, raiz de malva e urtiga. Shampoo crescimento capilar. Eu amei esse shampoo. Gente, vai ter barulhinho de saco. E o que é meu eu vou abrir. Eu amei esse shampoo, tá, gente? É um shampoo gelatinoso. É um shampoo que realmente deu resultado de crescimento no meu cabelo. Tem um cheirinho fresco de erva. Maravilhoso, fantástico. Rende muito. Apesar de vir com 250ml, os shampoos rendem muito da abelha rainha, tá? E faz, sim, uma excelente higienização, além de ter raízes na sua composição, né, gente? Plantas. Também pedi pra mim esse shampoo detox aqui, ó, purifica e revitaliza cabelos oleosos. Meu cabelo é oleoso, né, gente? Eu adoro esse tipo de shampoo. Shampoo detox, shampoo de liqueza profunda, tá? Eu amo esse tipo de shampoo. Vai ter resenha dele depois. O que não tiver resenha ainda eu vou fazer. Gente, é muito cheiroso e é um shampoo transparente, tá? Bem cheirosinho. Eu acho que ele é transparente, sim. Não é verdinho. É verdinho. Translúcido verdinho, tá, gente? Verdinho. Ó, a embalagem é bonita, né, gente? 300ml esse, tá? Meus saquinhos eu vou juntando aqui. Pedir também pra mim... Gente, tem mais pedido pra mim do que pra cliente, né? Pedir também pra mim, ó, Nutriderm Sabonete Esfoliante Facial Black com Carvão Ativado. 100ml. Tá? É... Vai ter resenha também, gente. Eu vou fazer um spa day, com certeza. Estão me pedindo. Esse aqui, ó, Black, ó. Não tinha experimentado ainda. Ele tem carvão ativado. E é um sabonete esfoliante facial. Preto, preto, preto. Depois eu falo pra vocês sobre ele. Tem um cheirinho... Não é assim um cheiro forte, tá, gente? Mas é um cheiro suave, assim, de produto de limpeza. Tá, gente? Mas não é de produto de limpeza de casa, não. Assim, de shampoo, dessas coisas, tá? Tem ainda mais uma coisa minha aqui. E o resto só tá de colher. Pouca coisa. Isso aqui é um kit, gente, que vem na revista da revendedora. Tá? Que você compra três produtos por um precinho especial. E nesse kit veio três produtos surpresa. Eu não podia saber o que que era. Tá? E veio pra minha alegria. A minha filha também adorou esse shampoo. Um shampoo de goiaba. Tá? Detox também, gente. Ó, detox. Amo coisas detox. Maravilha, né, gente? Produto detox é tudo. Ó. 250 ml. Também um shampoo gelatinoso. Também são shampoos maravilhosos. Todos os shampoos da Abelha Rainha. Eu amo shampoo, né, gente? Sou a doida do shampoo. E da Abelha Rainha, então... Aí veio essa máscara capilar broto de goiaba, ó. Pequenininha. Vai ter resenha no canal, gente. Olha só. Pequenininha. Mas duram as máscaras deles. Duram. Vai ter resenha. A máscara detox, né, gente? Então vai ter resenha aí. Porque eu nunca usei máscara de goiaba, gente. Deixa eu ver o cheiro. Deve ser fantástico, né? Ela é vermelhinha. Hum! Gente, que cheiro. É bem consistente, tá? Se virar, não cai. Ó. Hum! Gente, é fantástico o cheiro. Vai ter resenha em breve, breve, brevíssimo pra vocês. Que eu já tô ansiosa aqui. Minha mão já tá coçando pra aplicar essa máscara. E veio uma Lysos Intensive Máscara Progressiva no Chuveiro. Tá? Eu tenho uma, gente. É maravilhosa essa máscara. É muito boa mesmo. Faz um efeito de progressiva no cabelo. De alisamento. Só que ela é só uma máscara, tá, gente? Ela não tem química. Pode usar sem medo. Você que é alisada, progressivada, enfim. Não vai mexer com a sua química. Pode usar tranquilamente. Já mudou a embalagem. A gente colocou uma embalagem parecida com essa daqui. Eu, particularmente, prefiro com a válvula pump, né? Mas então esse foi o meu kit, tá? Meus sacinhos. Vou tirar tudo que é meu. Vou tirar dos sacinhos. Tá? E agora o que vem das clientes, gente. A minha cliente, minha amiga, a Angélia, me pediu essa aqui, ó. Suave frescor de lavanda. Eu tenho suave frescor aqui. Já fiz resenha pra vocês. É maravilhoso esse tipo de colônia, né, gente? É super refrescante, pós-banho. Muito boa. Tem 300ml de colônia. Gente, por que eu não tô falando preço de nada? Porque cada campanha é um preço, né, gente? Então não adianta ficar falando preço. Agora o que eu falo é que é acessível pra caramba, tá, gente? Super acessível. Os preços são maravilhosos. E tem uma cliente que pediu, ó, esses pincéis de maquiagem. Achei bonitinho, ó. É um jogo de pincéis de maquiagem. Uma gracinha, né, gente? Muito bonitinho mesmo. Bem embaladinho, ó. Muito bem embaladinho. Num estojinho. Explicando aqui atrás pra que que é a cada pincel, né? E o modo de uso. O lote, a validade indeterminada, né? Uma data de fabricação, enfim. E ela pediu também um creme preenchedor de sobrancelhas na cor grafite. Tá? Bom, gente, foi isso. É... Vai chegar mais um pedido dia 18. E aí eu gravo de novo pra vocês. Daqui a uma semana, né? Vai chegar. Aí vai ter mais uma abertura de caixa, né? Caixa! Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. E eu também. De tá aí compartilhando, né? Produtinhos tão bons e baratos. Pra vocês conhecerem, né? Já fiquei feliz que muitas pessoas vieram até mim aqui falar, né? Nos comentários. Que passaram a revender a abelha rainha. Segundo a minha indicação. Que fizeram o cadastro. Que estão felizes revendendo a abelha rainha. Que estão amando os produtos. E eu fico muito feliz. Porque, gente, eu também passei a revender a abelha rainha vendo outras pessoas. Né? Vendo os vídeos e tal. Eu acho que isso incentiva bastante. Eu já conhecia muito esses produtos desde a minha adolescência. Só que eu não via mais pra vender, né? Não via distribuidor e tudo. E quando eu achei que perto do meu bairro. Eu delirei. Eu falei. Nossa. É agora que eu vou entrar e vou revender. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho, né? Só pra estar mostrando mesmo. Os produtinhos. Vocês estarem conhecendo. As novidades. Enfim, né? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.